Parece uma corrida de casola, o primeiro bom dinheiro que eu gosto é para trabalhar, se está me preocupado, vou ignorar. Está aqui, o preço do saco de cimento, 3.550 quase. O saco de cimento, que cimento é esse aqui? É o China, né? Do Bom Jesus? Não tem aqueles aí do Simangolo? Ele está vendendo quanto? 3.550? Está fixo. Mas esse aqui é o original, esse é o cimento. Queres vender? Olha, o cimento está custando hoje 3.550 quase aqui na Praça do Zango. Eu estou aqui. Vou te filmar então. Pode me filmar? Vai, vai, fala, vem cá. Não, vem aqui, filma aqui comigo. Fala, é o quê? Não, eu sou caçola mesmo aqui com o Bumba aqui no mercado. Vamos fazer aqui, fazes o quê? Aqui mesmo, carrego na moto. Por exemplo, se você vai comprar 20 sacos e eu vou carregar. Carregas na moto? 20 sacos carregar e descarregar são 8 pau. Na minha casa? Carregas aqui, também vai descarregar na minha casa 8 pau? Não é muito 8 mil? Aqui 2 mil, aí também na tua casa 2 mil. É 4 pau então? É 4 mil. São 20 sacos? 2 mil para carregar aqui? 2 mil para carregar aqui. 2 mil para carregar lá? Em casa. Então não é 8, é 4. Ai, ai, ai. É boiado, não é? É mesmo, não. Estás consciente. Estás consciente? Não, estou consciente. É 4 mil. Está fixe então. Estamos juntos. O teu nome é quem? Eu sou Marcos. Marcos, se alguém quiser, por exemplo, teus trabalhos aqui, como é que pode te contactar? Já tens o meu telefone? Não. Eu aqui não tenho telefone, mas dependendo do tempo, vou pegar o telefone. É só chegar aqui. É só chegar aqui. Quero o Marcos para carregar e descarregar. Tá fixe Marcos? Assim você vai encontrar bem rápido. Tá fixe. Eu passo na estenda. Mas eu trabalho mesmo aqui. O teu trabalho é aqui? Já mesmo aqui. Carregar cimento, varão, qualquer coisa que o mestre precisa. Tá fixe. Eu vou carregar. Tá bom então. Mas já tenho bilhete mesmo. Já tens bilhete? Tenho bilhete. Conseguiste tratar bilhete? Qualquer coisa mesmo, pode ser católico, já tenho. Ah é? Tudo mesmo. Você veio de onde? Hum? Eu sou do Ambo, velho. Veste do Ambo? Eu sou do Ambo, para trabalhar, para bazar no Ambo. Vai bazar para o Ambo? Não. Eu só quero trabalhar, conseguir uns cumbu, acima e já bazar no Ambo. Ah, então você veste aqui bombar? Já, só chegamos aqui para bombar. Tá fixe. Vamos orar que você consiga ator cumbu e volta de novo. Mas por que não viveu em no Ambo? Só que viveu no Ambo? Não, epa, eu aqui só cheguei para trabalhar. Mas a minha dama está aqui com meus filhos. Estão aqui também? Eu só cheguei aqui para trabalhar, sozinho. Mas a dama e a boa estão aqui no Ambo. Estão no Ambo. Eu aqui só cheguei para trabalhar. Então você aqui há quanto tempo? Não, eu cheguei mais dias. Cheguei até dias? Cheguei mais dias. Já tivemos uma ou duas semanas aqui no Ambo. Tá fixe. Mas eu já fico com a minha mãe há muito tempo. Só que passo e volto. Barrazo e volto. É assim. Tá fixe. Tá fixe. Vou falar agora com a minha cota aí. Tá fixe. Qualquer coisa. É só o mesmo Marco. Eu tenho o mesmo bilhete. Qualquer coisa pode dizer que eu vou te mostrar tudo. Olha o Marco está estranhando porque tem bilhete. Eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Mas Marques vem. Você é o único angolano que eu conheço que estranha porque tem bilhete de identidade. Ai sim. Foi difícil, né? Eu tenho um bilhete é muito verdadeiro. Pode meter no salo, pede bilhete e vou mostrar mesmo. Não estou mentindo. Está fixe. Tá fixe. Tá fixe. Meus parabéns. Trataste quando? Trataste quando o bilhete? Ah, eu passei dois mil lá para 19 ou 2018. E até hoje você estranhou porque tem bilhete. Tá vendo? Um bilhete. Só vai caducar para 2023. 2023? Ya. Tá fixe. Tá fixe. Agora me deixa bombar. Mas é assim. Se eu conseguir alguém que está precisado, depois vou dar o toque para te chamar aqui. Marcos, né? Não sei. Eu estou mesmo aqui. Marcos. 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 Vejam bombar. Estou mesmo aqui. Eu estou já é você. Aqui parece uma coisa de caçolar. Por meio por dinheiro que a coisa é para trabalhar. E também por ocupar, porque para ignorar. O que é que você é para ganhar? Sabes cavar f drastic? Não. Eu sou você mesmo que eles cavarem todo. É só você. Eu trabalho aqui nesse mercado. Eu tenho bilhete e cartão reitoral, vou tá mostrando tudo. Tá bom. Espones. Olha pessoal, aqui é o lugar, esses condutores estão aqui, é o condutor onde vende cimento, mas por que não está aberto agora? Não, porque a chuva já é vazado. Mas eles estavam aqui? Não, eles estavam aqui, já é vazado. Só a chuva é que prejudicou? Sim, a chuva mesmo é que prejudicou. Está fixe, estamos juntos mano. Qualquer coisa mesmo, eu sou Marco mesmo, pode me pedir meu documento, eu vou te mostrar tudo, mas nada. Está fixe, está fixe.